No desespero, a campanha de Hélder Barbalho continua inventando mentiras para confundir e tentar manipular o eleitor. A mentira. Jatene responderia a processo por ter recebido 16 milhões de reais de propina da Serpasa. A verdade. Jatene não responde a processo algum. O que existe é um inquérito aberto em 2004 pelo Ministério Público, mas que nunca conseguiu reunir provas e elementos suficientes para sequer apresentar uma denúncia formal. Além de mentir, o que já é muito feio, Hélder Barbalho tenta se apossar das propostas de Jatene. Diz que vai construir hospitais regionais e dar atendimento de saúde a todos os paraenses. Mas quando foi prefeito em Ananindeua, abandonou as unidades de saúde. E pior, sumiu com o dinheiro para a compra de remédios e ambulâncias. Élder Barbalho foi investigado e denunciado pelo SUS. E hoje, ele sim, é réu em processo na Justiça Federal. Veja. Nas imagens de dezembro de 2012, uma mostra da situação da saúde de Ananindeua nos oito anos da gestão Élder Barbalho. Em vários bairros do município, unidades de atendimento ficaram assim, completamente abandonadas. Era precário porque não tinha o principal, que era o médico, para atender a gente. O Élder Barbalho deixou a saúde aqui um caos. Sem médico, sem nada. Além de abandonar a saúde, Élder Barbalho responde processo na Justiça Federal em ação movida pelo Ministério Público Federal. O processo, assinado em junho de 2012 pela juíza Ana Carolina Campos Aguiar, é resultado de auditoria do SUS. Os auditores investigaram Élder Barbalho pelo uso de recursos liberados pelo Ministério da Saúde entre janeiro de 2004 e junho de 2007. As principais denúncias do Ministério Público, contratação de empresas fantasmas, fraudes em licitações para a compra de ambulâncias e a não comprovação de despesas no valor de quase 3 milhões de reais. Enquanto Élder Barbalho responde na Justiça Federal por mau uso do dinheiro público, a população não esquece o caos deixado pelo ex-prefeito na área da saúde em Ananindeua. É empresário de um posto de saúde, não tinha médico, não tinha remédio, não tinha nada. É meio difícil você morar em Ananindeua e votar, élder Barbalho. Ah, onde se ele não deu conta em 8 anos de Ananindeua vai dar conta do Pará? Começa agora o programa Jatene Governador. A União vai vencer. Hoje é dia de quem fez o primeiro parto na Nova Santa Casa. De quem fez o primeiro transplante de rins no interior da Amazônia. Daqueles que se formaram na primeira turma de medicina no interior do Pará. Dos que ajudaram a zerar a fila da hemodiálise. 18 de outubro. Dia do médico. Dia de quem faz da dor um sorriso. Do paciente um amigo. E da profissão uma lição. Os governos de Jatene têm a marca dos investimentos em saúde. No primeiro governo, Jatene entregou 5. 5 hospitais regionais à população do Pará. Hoje esses hospitais vêm salvando vidas nas principais regiões do estado. O hospital regional do Baixo Amazonas, em Santarém, por exemplo, é referência no tratamento de câncer para a região. Em agosto deste ano, o regional de Santarém ganhou mais um destaque. Foi um dos primeiros hospitais do Pará a realizar uma cirurgia para implante de marca passo numa criança. A cirurgia orgulha a equipe do hospital. Mas principalmente traz esperança para a família do pequeno Leone. Uma história de esperança. Ao longo desses três anos, na UTI pediátrica do Hospital Regional do Parque Amazonas. Superação. Ele vive no aparelhinho que faz ele respirar. E amor incondicional. Leone chegou ao Hospital Regional de Santarém com apenas 12 horas de vida. Era o dia 20 de abril de 2011. O paciente que teve uma noxia no Natal, uma falta de oxigenação no parto, teve que ser entubado via aérea e colocado em ventilação mecânica desde o nascimento. Isso tem três anos, gente. Ele mora aqui há três anos. E ao longo desse tempo, a saúde do Leone vinha evoluindo e essa perspectiva de encontrar um meio que ele pudesse desvencilhar da UTI. E encontramos felizmente essa luz no fim do túnel, que era o marca-passo do diafragma. 23 de agosto de 2014, o Hospital Regional do Baixo Amazonas se prepara para realizar uma cirurgia inédita no Pará. Sob a coordenação dos cirurgiões Antônio Bonfim, paraense, e Rodrigo Sardenberg, de São Paulo, considerado um dos maiores especialistas em cirurgia toráxica do país, Leone recebeu um marca-passo para que possa respirar sem a ajuda de aparelhos. O principal benefício para o Leone é desvinculá-lo daquele aparelho que pesa próximo de 100 quilos e colocar um aparelhinho que pesa meio quilo. Isso permite o deslocamento do paciente. Gostaria de parabenizar a iniciativa do Estado. Esse é o primeiro caso do Estado do Pará e eu me sinto muito feliz em participar dessa iniciativa. E se não fosse o hospital regional daqui de Santarém, a história do meu filho teria acabado há três anos atrás. E hoje nós estaríamos comemorando essa cirurgia para que ele vá para casa. A gente está numa cidade, que é a cidade pobre, da região do Oeste. A saúde ganhou bastante com a implantação do curso de medicina aqui em Santarém. E a gente faz saúde de alta complexidade aqui. A qualidade da estrutura do hospital, do atendimento, dos materiais oferecidos. Aqui eu pude realizar o meu sonho de ser médico. E é aqui que eu quero ficar para atender a população. Amigas e amigos, no Oeste do Pará vive uma grande expectativa de futuro não só do Pará, mas do Brasil e de parte do planeta. E o desafio é transformar tudo isso em qualidade de vida para a população. Esse tem sido o nosso esforço. Além de obras importantes nos municípios da região, nós estamos integrando o Oeste do Pará com várias ações. Começamos pelo Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém. Agora, ampliamos esse hospital e estamos construindo o de Itaituba. Vamos fazer outro na margem esquerda do Amazonas. Está em implantação o entreposto da Zona Franca de Manaus, em Santarém, que vai movimentar muito a economia da região. Levamos o asfalto pela primeira vez para a margem esquerda do Amazonas, na PA 255. Agora, vamos juntos começar o asfaltamento da PA 254, integrando os municípios de Oriximiná, Faro, Terra Santa, Óbidos, Curuá, Alenquer, Monte Alegre, Prainha e Almerim. Já iniciamos os estudos para a implantação da Transuruará, o velho sonho da Uruará Santarém. E temos o compromisso de Aécio de concluir o asfaltamento da BR-163 e da Transamazônica, acabando com o isolamento de milhares de pessoas. Para escoar a produção de grãos do Brasil Central, teremos o Complexo Portuário de Miritituba, que Aécio também assumiu conosco o compromisso de nos ajudar a implantar e ordenar. Não dá. Não dá para entregar toda essa riqueza que é do povo nas mãos da velha política. Fazer isso é jogar fora o nosso futuro. O futuro dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos jovens. Com o voto, dizemos o que queremos e também o que não queremos. E nós não queremos de volta a corrupção, os escândalos, as negociatas, as maracutaias, o vale-tudo na política. Nessa eleição, nós temos a oportunidade de ver governador e presidente da República trabalhando juntos, juntos pelo nosso Estado. Não vamos perder essa chance. Apesar dos ataques, do desrespeito, das mentiras que o nosso adversário, Helder, que esconde o sobrenome Barbalho, manipulado pelo pai, tenta fazer, nós vamos continuar com uma campanha limpa, ética, respondendo às agressões com propostas. Vamos juntos. Vamos juntos fazer mais pelo Oeste do Pará e por todos os paraenses. A nossa união vai vencer. Propostas de Jatene para o Oeste do Pará. Jatene vai concluir e equipar o Hospital Regional do Tapajós em Itaituba. Vai construir o Hospital Regional na margem esquerda do Amazonas. Jatene vai começar o asfaltamento da PA254, interligando os municípios da Cádia Norte. E construir o Terminal Hidroviário e o Centro de Convenções de Santarém. Vem com tudo, faz. Jatene, eu quero mais. Jatene, com certeza. Ajudou muita gente do interior. Vamos votar nele. Vamos continuar o trabalho. Tem o cheque de moradia, posto de saúde, sendo reformados, escola. Votei no Jatene, vou votar de novo no Jatene. Votei no primeiro turno, em Helder Barbalho. Mas hoje em dia, por ver que ele não deu conta e não ele deu, eu vou votar 45 Jatene para governador. Jatene na cabeça, minha filha. Isso são muitas obras e se o adversário for eleito, as obras vão ficar patinando. E eu também não vou entregar o galineiro para a raposa tomar conta. Feio de peixe, peixinho, aí vai virar tubarão se deixar. Jatene é a cerveza do Pará seguir em frente. Eu acho que esse é o recado que o eleitorado do Brasil todo está dando. De eliminar as velhas oligarquias. E a gente acredita que o Jatene é o melhor para o Pará. Porque o Pará é o estado que mais titulou Terra de Quilombo. Nós estamos vendo a construção ali da margem do Tucunduba que está avançando. Então, Guamá, Belém e o Pará estão com o Jatene. Estamos juntos. Por você, Jatene, não me vendo, não me rendo e não me entrego. Jatene 45 e Aécio 45. Aécio e Jatene juntos. A união vai vencer. A união vai vencer.